E aí pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal 519 Santana. Bom pessoal, a dica de hoje vai ser de aplicativo, tá? É um gerenciador de arquivos, pessoal, muito bom. Às vezes a gente baixa alguns arquivos e não consegue visualizar no celular, tá? Parece que o aplicativo sumiu. Com esse gerenciador de arquivos, fica muito mais fácil de você estar conseguindo ver seus arquivos, tá? Bom, para baixar ele, vocês vão acessar aqui a Play Store, tá bom? E vão pesquisar por gerenciador de arquivos, pessoal. Aqui no caso é o primeiro, ó. Vocês podem ver que já está instalado no meu, tá? Eu vou dar um toque aqui. Agora ele vai ficar com esse ícone aqui quando vocês baixarem ele, tá bom pessoal? Com esse ícone aqui, ó. E aí eu vou dar um toque para abrir. E ele vai pedir para você permitir. Vocês podem permitir, tá bom? E essa é a interface do aplicativo, pessoal. É bem fácil de usar, tá bom? Aqui na primeira opção tem o armazenamento. Tudo que está na memória do teu celular, tá? Vocês podem perceber aqui, ó. Tudo dividido em pastas, pessoal. Muito fácil de você encontrar o que você está procurando no teu celular, tá bom? Então, aqui o segundo é a opção de cartões de memória. Esse meu celular está sem cartões de memória. Tem a pasta aqui de downloads, imagens, áudio, tá? Se você der um toque, ó. Se você apertar e segurar, aqui embaixo aparece todas essas opções, tá bom pessoal? Eu vou voltar aqui. E se você só der um toque, você pode dar um toque e reproduzir a música que você quer, tá? É bem legal, pessoal. Aqui tem novos arquivos, vídeos, nuvem. Tem aqui os aplicativos que tem no Android mesmo, no próprio aparelho. Vocês podem perceber aqui, ó. Se der um toque aqui em todos, vocês podem ver que até arquivos do sistema mesmo, do celular, pessoal. Aparece tudo, tá? Eu recomendo que vocês não mexam nesses arquivos do sistema ou do celular, tá bom pessoal? Bom, eu vou voltar aqui nos baixados, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Tem todos esses. E aqui, pessoal, ó. Acesso aqui, ó. Vocês podem perceber. Acesso a partir de rede. Isso aqui significa o seguinte. Que você consegue acessar o teu celular através de um computador, tá? Remotamente. Então, é só você fazer essa configuração que ele tá pedindo. Segue o passo a passo. E você vai conseguir acessar o teu celular através de um computador. Bem legal também essa função, tá? Tem a função aqui de nuvem. Tem essa outra opção aqui de remoto, ó. Que vocês podem perceber. Bem legal. É um aplicativo bem fácil de eu estar utilizando, pessoal. Como eu falei pra vocês. Um gerenciador de arquivos, tá? Aqui nos três pontos, você dá um toque. Tem aqui as configurações, ó. Como vocês podem perceber, ó. Visualizador de imagens, de vídeo, de música, de texto. É um aplicativo bem legal. Leve. Fácil de estar utilizando. Como vocês podem perceber aqui, ó. Detectar conexão USB. Assim que você conecta, ele vai detectar, tá bom, pessoal? Ó. Mostra aqui um pouco das funções. A versão que eu tô usando aqui embaixo, como vocês podem perceber, ó. Versão 2.60, tá, pessoal? Bem legal o aplicativo. Recomendo. Vale a pena você estar baixando ele. Esse gerenciador de arquivo. É bem fácil de estar utilizando, tá bom, pessoal? Bom, um vídeo bem rápido. Essas dicas de aplicativo de hoje. Desde já, eu quero agradecer a todos vocês que são inscritos no canal. Você ainda que não é inscrito, se possível, se inscrevam. E se possível, ative o sino, porque assim vocês não perdem as notificações dos próximos vídeos. Ok, pessoal? Desde já, eu quero agradecer a todos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.